Olá, estamos começando mais um Camisa 15 aqui pela TV Campos, abordando o esporte amador e profissional de Santa Maria. Hoje o Camisa 15 vai tratar sobre judô e quem está conosco é a Aglaia Pavani, ela que é coordenadora do projeto Mãos Dadas, que faz parte do Santa Maria Judô. Tudo bem, Aglaia? Tudo bem, meu querido. É um prazer estar aqui com vocês, voltando de mais uma façanha. Mais uma façanha, né? Estou até aqui e já vou começar te perguntando, começar por esse tema. Como foi essa participação, então, no 13º Campeonato Brasileiro das Ligas de Judô e 2º Campeonato Mundial Sênior e Máster da Federação Mundial de Judô lá em Fortaleza, né? É, foi um desafio muito grande. 940 atletas do Brasil inteiro. Nós tivemos chaves, como a do João Gabriel de Oliveira Teixeira, até 60 quilos no juvenil, que tinham 18 atletas. Atleta do Santa Maria Judô, né? Ele, atleta do Santa Maria Judô. E, então, foram dificílimas as lutas, porque todo um nível muito alto, técnico, campeonato. Estava Rio, São Paulo, Pernambuco, Minas Gerais, que são estados fortíssimos no judô. E todos os estados do Brasil, 27 ligas representando. Então, foi muito bom. E nós levamos daqui, com muito treinamento, com muito preparo, o João Gabriel, no juvenil, até 60 quilos, que é o peso ligeiro. A Carla Santos da Rosa, no juvenil também, meio médio, até 63 quilos. Levamos o Vitor Giuseppe Tamiosso Bairros, que é um infanto juvenil, um menino com 12 anos, até 42 quilos, um excelente atleta. O professor Luiz Pavani, que é o professor de Lermando de Aguiar e de Quevedos, que é um santamariense, que é meu filho. Foi também representando o Rio Grande do Sul no Master, mais de 35 anos. E essa professora que vos fala, que mais uma vez, resolveu lutar dentro dos tatames, porque fora eu luto todos os dias. Então, assim, nós fomos representando o Rio Grande do Sul e tivemos o privilégio de, com todos esses atletas que eu estei, subir no pódio. Como eu digo, agarrados na bandeira do Rio Grande, representando lá no Nordeste do Brasil, muito bem o Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul e Santa Maria, né? E tu falaste até do nível técnico, dá pra citar, então, temos atletas de possível Olimpíada, né? Jogos Olímpicos, já disputando, obviamente. Sem dúvida, todos os atletas que eu treino, eu treino com esse objetivo. O que acontece são oportunidades. A Maria, felizmente, nós conseguimos trilhar um caminho que oportunizou que ela estivesse hoje onde está, né? Uma das melhores do ranking mundial, já se preparando pra Olimpíada de 2016. E esses nossos atletas, o João Gabriel, trouxe a medalha de prata, o Vitor, a de bronze, no infanto juvenil, a Carla, a de bronze, no juvenil, e o Luiz trouxe a de ouro, no Master, mais de 35 anos, e eu também, no Brasileiro, no Master, mais de 35 anos. Vamos aproveitar, então, vou te pedir pra mostrar as tuas medalhas. A Glaia chegou ao bicampeonato mundial, né? De Masters, e é o oitavo título brasileiro na categoria. É, há muitos anos já que eu pratico o Judô, então, essa é a minha oitava medalha. É um orgulho muito grande pra mim, porque o que eu quero, através disso, é passar pros meus jovens que o Judô é eterno. Nós não temos idade. Eu lá estive com professores com 60, 70 anos, competindo, e eu acho isso maravilhoso, porque nós temos aqui uma filosofia que com 30 anos, 40 anos, a pessoa é velha pra praticar esporte. Eu acho que é justamente quando a gente tem que intensificar o nosso treinamento pra que nada nos aconteça, pra que a gente mantenha a nossa saúde. E é visando isso, me manter o mais jovem possível, que eu continuo praticando essa arte, que é saúde, disciplina e educação. E que, nesses 25 anos, foi um motivo, o motivo principal da minha vida. E aqui nós temos também a do Mundial, que aí sim, eu joguei no F5, que é mais de 50 anos, que é a minha idade, e também fui bem sucedido. Então, tô muito satisfeita, mais pelos meus atletas do que por mim, porque o meu objetivo é passar o exemplo. E esses atletas lá lutaram muito, as chaves tinham 12, 18 competidores, e eles tiveram sucesso. Foi muito difícil ir pra lá, é longe, é caro, patrocínio é difícil, mas como sempre, nós tivemos empresas e pessoas que acreditaram no nosso trabalho e nos deram a mão dentro desse projeto Mãos Dadas de 20 Anos de Judô. A gente sempre tem essa dificuldade, parece, em Santa Maria, pra manter o esporte, sempre o apoio, a estrutura, nesse caso, a financeira, sobretudo pra fazer viagens, pra treinamentos, é sempre complicado, né? E aproveitando isso, eu já queria te perguntar, pra te contar um pouco dessa história de como começou o projeto Mãos Dadas, e há quantos tu falaste, né? 25, 20 anos já com o Judô e trabalhando nesse projeto, como é que começou tudo isso pra ti? Tu começou como atleta, ou tu já eras professora, como foi? É uma história bem incrível, eu levei meu filho pra praticar Judô, porque eu acreditava na disciplina, na educação do Judô, e fiquei dois anos olhando o Luiz Traná, e aos 27 anos, o meu professor me convidou, e eu comecei a praticar o Judô. Aí, praticando o Judô, um belo dia, o professor Pedro Lázaro Cáceres de Moraes, um ícone no Judô do Brasil, colocou um lote de tatames à disposição, e eu disse, Cáceres, eu vou fazer um projeto em cima desses tatames, diz, ele faz, e eu comecei com 80 crianças, e aí se vão 20 anos fazendo esse projeto, que aí cresceu, teve apoio, e colhemos grandes frutos. Tivemos grandes atletas, como a Maria Portela, que é uma atleta consagrada, olímpica, mas o mais importante de tudo isso, que eu considero, foi a verdadeira inclusão social que o projeto Mãos Dadas proporcionou aos seus atletas durante essas duas décadas e meia, porque houve realmente um processo verdadeiro de inclusão social. Hoje, nós temos cidadãos que foram formados através do menor aprendiz, participaram da Universidade Federal de Santa Maria, tudo porque o projeto exigiu que esses atletas tivessem disciplina, estudo e ensinou a perseverança. E acreditar em si mesmo, na autoestima, para que essas pessoas de baixa renda pudessem acreditar que eles podiam ser. E hoje são. Eu tenho profissionais em educação física, eu tenho professores faixas pretas, que hoje assumiram junto comigo o projeto Mãos Dadas, eu tenho profissionais liberais, já perdi as contas de quantos atletas eu tenho na Brigada do Exército e a Maria na Marinha do Brasil. Esse trabalho de formação de pessoas, né? Isso é o que mais importa para mim, é a formação. Eu sempre digo que a medalha é um vil metal, ela vai ficar enferrujada, ela vai perder esse brilho. Agora, o que tu forjou no ser humano, o que tu forjou no cidadão, o que tu deixou dentro do coração dele, isso vai se perpetuar e dentro do projeto Mãos Dadas, ele tem se transformado em continuidade, através dos professores, dos ensinamentos, que os jovens que receberam o projeto, hoje estão se doando para ele. E justamente falando nessa renovação, digamos assim, de novas pessoas trabalhando junto contigo dentro do projeto, em que locais, em que escolas que hoje o projeto atua, em que locais que os jovens atletas e até os atletas mais velhos que queiram também praticar o judô, onde eles podem procurar esses locais? Nós temos duas escolas, com dois jovens professores formados pelo projeto Mãos Dadas, que é o Dom Luiz Vitor Sartori, com a Marta Gresser, e o Dom Antônio Reis, com o Igor Ampierre. Nós temos o professor Clayton Garcia, no Kaique Luizinho de Grande, o meu braço direito e o esquerdo, como eu digo, professor do João, da Carla, desses atletas que hoje estão consagrados. Nós temos o professor Luiz Pavani, que está nesses dois municípios, de Lermando de Aguiar e Quevedos. E temos a honra de ter a ajuda, a colaboração e a amizade do professor Christian Bertóia, que é sexto dão de faixa preta, no SOSEP, ministrando aulas. E eu estou ministrando aulas no Tancredinho, lá no CTG Alma Gaúcha, um lugar maravilhoso que me recebeu de braços abertos, onde eu tenho um grupo de 66 jovens, crianças, pais e mães, iniciando o judô. Toda a família inteira participando. Toda a família inteira participando. O judô agrega, ele tem essa capacidade. Tu vai lá para assistir teu filho, acaba te apaixonando e entrando para o judô para praticar um exercício, para participar daquela disciplina, daquela amizade toda que se forma nessa família, que se chama Projeto Mãos Dadas. E juntando agora um pouco, voltando a falar dos campeonatos, além dos que a gente citou, que trouxeram as medalhas, também tem o circuito estadual. Quais são as outras competições que o projeto aqui de Santa Maria participa? A Liga Rio Grandense de Judô, através do seu presidente, o professor Luiz Pavani, ela promove o circuito de copas. Esse circuito de copas, cada município que tem judô, promove uma copa por mês. E nós percorremos esses municípios, como há 12 anos acontece aqui, a Copa Santa Maria ajudou. Nós percorremos esses municípios competindo e aí a gente forma o ranking estadual dos nossos atletas. Agora, a próxima competição, dia 24, nós vamos à Santana do Livramento. E dia 8 de dezembro, encerramos o circuito das copas com São Gabriel. E aí existe o nível, vai agregando pontos, uma competição, digamos assim, no Estado, dentro do Estado? Exatamente. Cada atleta, de acordo com o lugar que conquista, vai somando pontos. Depois é feito o ranking, através da Secretaria do Judô, através da secretária Josiane Romerich, ela soma os pontos e promovemos, então, a cerimônia de destaque, que são entregues os troféus de destaque em março do ano seguinte, do ranking do ano anterior. E já faltam lugares, já nas estantes, nos armários do Santa Maria. Não, sempre eu tenho uma prateleira que eu estou construindo a mais, esperando o próximo troféu, porque esse troféu sempre simboliza cidadania. É, um ponto a ser seguido. Então, nós estamos conversando com a Gloria Pavani, aqui falando sobre o judô santamarense, sobre projetos mãos dadas. Logo mais, voltamos no próximo bloco com mais conversas aqui sobre o judô. Legenda Adriana Zanotto Estamos de volta aqui com o Camisa 15, trazendo as informações do esporte amador e profissional de Santa Maria. Hoje, com a Gloria Pavani, ela que é coordenadora do projeto Mãos Dadas, que faz parte do Santa Maria Judô. Estamos conversando agora aqui, então, no intervalo, né? Até antes, durante o programa, a gente falou dessa questão de formação de pessoas, que o esporte, que o judô, sobretudo, consegue fazer com os atletas. E no intervalo, a gente estava conversando, não da dificuldade, mas da forma como o judô consegue tirar esses atletas, essas crianças, de uma situação ruim de vida, para poder encaminhar elas, para que elas tenham uma formação, como tu citaste antes, né? Serem profissionais na vida, conseguir seguir isso. E como é que é esse trabalho? Como tu faz com que os jovens, as crianças, percebam que eles têm que seguir como atletas, evitar certas coisas para se manter no esporte? Bom, normalmente, eles começam com curiosidade no projeto. Eles vêm, eu entro na escola, eles vêm participar. Aí eles vão gostando, vão se apaixonando, e aí a gente caminha junto com a disciplina, com a educação dentro da escola, procurando dar apoio aos professores, aos diretores das escolas, para que essas crianças se formem, né? Nós exigimos que eles estejam bem para poder participar dos campeonatos. E é feito todo um trabalho de inclusão social, através do SEBRAE, através do primeiro emprego, através do jovem aprendiz. Então, isso proporciona cidadania, né? Porque, normalmente, as empresas, o exército, a aeronáutica, a marinha, quando tem um atleta, quando eles já chegam lá com o nível de informação, de judô e de disciplina, eles procuram ficar com esses atletas para formar os seus quadros, né? Na parte de educação física. Tanto que meus atletas tiveram sempre muito sucesso em concursos onde eles dependem da parte física para passar. E isso é muito bom, né? Porque os meus jovens já saem ali do projeto para uma profissão. Quando não se tornam árbitros, atletas e professores de judô, eles só se tornam profissionais liberais de qualidade dentro do mercado de trabalho, através desse trabalho. E agora, tu falou dessa questão de ou eles podem ficar dentro do judô no esporte ou acabam saindo, mas seguindo uma vida profissional. Mas, em que momento tu consegue perceber que um atleta, um jovem atleta, que ele tem realmente um grande potencial para se tornar um grande competidor no judô? E como é que tu aconselha ele, assim? Como é esse momento de transição dentro da carreira dele no esporte que tu para e conversa? Não, acho que tu tem que trabalhar melhor essa parte, dependendo porque tu tem um grande potencial. Como, porque até às vezes pode existir uma diferenciação daquele atleta que tu vê que não tem potencial para ser competidor. Como tu faz essa distinção? No primeiro ano de treinamento dele, tu já consegue ver, né? Tu já consegue perceber a aptidão para ele ser atleta. Mas quando eu conduzo a orientação dos meus atletas, eu sempre digo para eles, o judô tem três caminhos. Um é ser um atleta profissional de ponta e brilhar no cenário esportivo brasileiro ou até mundial, como é o caso da Maria Portela. O outro é tu seguir a carreira como professor de judô ou como árbitro, que tu pode agregar isso à tua profissão. Tu não precisa parar de fazer judô quando tu está fazendo faculdade ou quando tu está trabalhando. Tu pode dar continuidade ao teu judô e fazer junto. Agora sim, aquele atleta que se destacar e que se dispuser a passar pelos sacrifícios que um atleta de ponta no Brasil tem que passar, não só pela falta de apoio, como pela exigência que é, de qualquer esporte, o treinamento intensivo, se a pessoa é capaz para isso, então aí nós vamos investir neste atleta para que ele siga, assim como tivemos a Maria Portela, o Tiago Massena, hoje que está contratado por Santa Catarina, pela UNOESC, e muitos outros professores que foram meus alunos, que hoje são donos do judô de alguns estados no Brasil. como eu tenho o professor do Espírito Santo, que tem um projeto igualzinho ao meu, que foi meu aluno de judô, e pela vida, pela profissionalização dele, seguiu para lá. Então são coisas que a própria vida vai determinando e a gente vai conduzindo. Hoje eu tenho o João Gabriel, que é um atleta que já está por ser contratado o ano que vem por Santa Catarina para lutar, mas ele está almejando fazer o vestibular para a medicina. Então nós estamos dando todo o suporte, o apoio, através de cursinho, proporcionando isso para ele. Aí vamos ver, se o João tiver sucesso, se realmente o que ele quer é ser um médico, e eu vejo que ele vai ser um bom médico, deixa que ele siga essa missão. Agora, se a gente vê que nessa caminhada ele pode seguir um caminho maior para ser um grande judoca, nós vamos investir nele com certeza. Agora eu percebi, quando falasse do João Gabriel, que ele está para ser contratado por Santa Catarina. Ele seria, no caso, uma perda para o Rio Grande do Sul? Ele não pode ficar aqui? Como é esse sistema? Ele é contratado por uma equipe? Por enquanto, ele vai contratado para um ou dois eventos lá. Mas existe, sim, o risco de a gente perder, porque Santa Catarina tem um grande apoio no esporte. Eles têm os jogos e os joguinhos lá, que eles investem muito alto nos atletas, eles proporcionam faculdade para esses atletas, e cada município, eles têm grupos de jovens no judô que eles mantêm, com casa, comida, uma ajuda de custo e a universidade. Isso é maravilhoso. O que nós não temos aqui. É uma estrutura aqui ainda. Nossa, eu, por enquanto, hoje, a minha grande busca é um centro desportivo municipal para o judô. Eu quero fazer em Santa Maria um centro de treinamento de judô referência para a região sul do Brasil. Essa é a minha batalha atual. Não vou dizer a final, porque eu pretendo lutar muito ainda. Mas eu quero criar esse centro desportivo aqui para que nós possamos concentrar toda a força do judô de Santa Maria num único local. e, com isso, sim, contratar professores do próprio projeto e fazer com que o judô de Santa Maria cresça e aí possa ser visto para que ganhe apoio. É algo que... Mais visto, né? Exato. É o que eu ia dizer, porque já é muito forte. Já pode-se dizer que Santa Maria é uma referência no judô pelos atletas que tem, pelas conquistas que tem, até mundial, a gente pode dizer. Então, vamos ter um polo realmente de treinamento muito diferenciado aqui na cidade. Sim, mundial, sim. Porque a Maria Portela é bicampeã mundial, militar, e todos os títulos que a Maria trouxe, Pan-Americano, e a própria participação dela na Olimpíada, e eu tenho certeza agora, no Rio, em casa, com a torcida, eu tenho certeza que a Maria vai trazer uma medalha para nós e que ela amadureceu muito nesse tempo todo, porque nesse tipo de transição você precisa amadurecer. Então, eu acho assim, aqui nós temos tudo para fazer em Santa Maria um lugar privilegiado para o judô. Fora as medalhas olímpicas que o Brasil tem através do judô. A primeira medalha olímpica do Brasil foi em 1922, com o tiro. E daí, por diante, o Brasil veio galgando medalhas e trouxe ouro com Aurélio Miguel, com Rogério Sampaio, em 1988, em 1992, e depois o Brasil veio recebendo medalhas do judô ano após ano. nós temos 19 medalhas olímpicas através do judô. E não temos mais, não temos mais, por falta de investimento nesse esporte. Tu vê, Santa Maria tem talentos que podem chegar lá. Isso eu garanto como técnica, mas nos falta apoio, nos falta patrocínio. Às vezes, a vontade até é de sair daqui, porque a gente, nesses anos todos lutando, tem um mínimo de apoio. Mostrando resultados, trazendo... Tem um mínimo de apoio através do Proesp, que foi o que nos deu um pouco de dignidade, mas, mesmo assim, é insuficiente. Agora mesmo, para esse campeonato, no Ceará, tivemos algumas ajudas, os atletas tiveram que se puxar e eu botei a mão no bolso, porque não teve outro jeito para conquistar essas medalhas. E eu acho isso bem injusto, porque eu acredito que o esporte é uma maneira pacífica de tu combater a droga. O esporte e a cultura. Eu acho que os governantes deveriam focar mais. Aí depois vai chegar em 2016 uma Olimpíada no Brasil e o pessoal vai dizer ai, mas que horror, olha lá, nós com tantos jovens, olha o quadro de medalhas. O Brasil lá em quinto, sexto, oitavo, como tem sido. Por quê? Porque ninguém investe na hora certa. Nós temos que estar trabalhando desde agora para chegar lá e já estamos no prazo limite. final, né? Então, países como a China, eles investem nas suas crianças desde novos. Foi um trabalho desde que se soube que iria ser sede da Olimpíada que foi quando o Brasil poderia ter feito. Os Estados Unidos, eles têm um atleta no judô, mas é a atleta, né? E a gente fica se agarrando aqui em tudo que pode. A Maria mesmo, a Maria foi ter patrocínio, ela era campeã pan-americana, que ela foi ter direito à Bolsa Atleta, que ela foi conseguir um patrocínio maior. Até então, ela teve um patrocínio de uma empresa de Santa Maria que acompanhou a Maria nesses anos todos, que permitiu que a Maria chegasse onde chegou. porque se a Maria fez os campeonatos brasileiros, campeonatos pan-americanos, na mais tenra idade, enquanto infanto, 11, 12, 13, 14, 15, 16, que deu suporte para ela chegar onde ela chegou, foi em função de um empresário que inclusive não quer ser citado, que apoiou a Maria desde os 11 anos. Então, esse é um diferencial, porque é necessário o atleta ter apoio, porque como nós dizemos na gíria do judô, ele tem que rodar, ele tem que estar rodado. Ganhar a experiência, tem que ter essa experiência, ele tem que participar lá, perder, ganhar, a gente poder avaliar os seus erros, mas em grande estilo. Porque aí nós podemos fazer um treinamento de alto nível, porque nós temos professores para isso aqui e conduzir esse atleta pelo caminho certo. Nós temos hoje 358 atletas em Santa Maria, muitos nas escolinhas, que é o grupo de ascensão, a equipe de competição, mas hoje nós temos em Santa Maria um grupo de 60 jovens e adultos capacitados. Para qualquer lugar do Brasil e quiçá do mundo sem passar nenhum de sabor. Prontos, sem nenhum investimento. Às vezes a gente não consegue patrocínio para uma camiseta, para um agasalho, para uniformizar o nosso atleta. Como nós chegamos lá agora a Pernambuco, todo uniformizado, um uniforme lindo com as cores da bandeira de Pernambuco e o Rio Grande do Sul com uma camisetinha que eu consegui com um amigo, um empresário, a duras penas, 40 camisetas para colocar na equipe de competição. Então, fica difícil, né, de se trabalhar assim, mas nós não vamos desistir. O meu nome é Luta, sempre foi, eu luto dentro e fora do tatame e eu sempre digo que enquanto Deus me der saúde, eu vou lutar por esse projeto, eu vou lutar por essa arte marcial que eu acredito que é o judô, porque através disso aí, né, eu tenho semeado saúde, disciplina e educação em três gerações. É um trabalho que traz resultado e a gente tinha, na verdade, muito mais para conversar, né, Aglaia, porque o judô em Santa Maria por ser grande, ele tem muitas coisas para a gente poder esclarecer e trazer para o nosso telespectador, mas o nosso tempo infelizmente já terminou. Eu queria te agradecer a presença aqui no Camisa 15 e te convidar para mais vezes para a gente poder continuar trazendo esse assunto e reforçando isso na mídia, nos telespectadores, no nosso público e na sociedade para ver se a gente consegue mais esse apoio que o judô tanto precisa aqui. Muito obrigado, Aglaia. Eu que agradeço a oportunidade, é uma satisfação estar aqui e para nós é muito importante porque nós podemos colocar no coração das pessoas essa semente de solidariedade para esse projeto tão importante para Santa Maria e que tem feito um trabalho de inclusão social de tanta importância e de tantos anos. Eu que agradeço. Obrigado. Então o Camisa 15 chega ao fim, na semana que vem nós voltamos com mais informações sobre o esporte amador e profissional de Santa Maria. até lá. Até lá.